. 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 É, não, ele é demais, super carreira, você vai ficar impressionado com o material dele. Olá, Milton! E aí, beleza? Beleza, pessoal? E aí, massa, quiser esperar um pouquinho? Claro, mas eu já vou começar mais informal para a gente ir esquentando. Ah, tá jóia, beleza. Beleza, beleza. Eu vou e depois eu vou upar isso lá no canal também, porque eu tenho um programa que grava a live, então tá gravando. Aí depois eu upo no YouTube também. Ótimo! Tá? Beleza. É, enquanto o pessoal tá entrando, eu já vou... O Cari tá entrando aí também. Ah, massa. E o Lucas do RPG, uma galera que saca de RPG. Tá aí uma galera que não sabe nada de RPG, que já falou que não te conhece. Tá entrando também. Deixa eu trazer os marchandos. Pessoal, pra quem não conhece o Newton, enquanto ele busca lá, é o seguinte, ele já trabalha na... Ele começou praticamente junto comigo com quadrinhos, há mais 30 anos atrás, mexendo com quadrinho independente. E ele começou a fazer roteiro desde aquela época. Então já tem aí esse tempo todo que ele vem trabalhando na área. Ele começou profissionalmente bem rapidinho e foi migrando. Ele sempre foi mestre de RPG. Ele já participou... Olha aí a camisa aí. Nossa, eu tô com muita... Você viu que eu espelhei a logo pra não ficar espelhado na internet, né? Nossa, teve a manha, teve a manha. Aí agora... Teve a manha. Aqui. Ah, eu tô com muita sede. Boa, boa. Muita sede. Pessoal, é lógico que é o seguinte, que a gente vai falar muito do projeto que o Newton foi premiado. Esse trabalho de RPG. Mas antes disso, a gente vai falar um pouquinho da carreira dele. Entender as interseções que ele tem com a casa dos quadrinhos, com esse tipo de trabalho que a gente faz. Que é muito extenso. Então essa live é muito importante pra mostrar a extensão de trabalhos que podem ser feitos em conjuntos. Da área de ilustração, roteiro, quadrinho, projeto de personagem. O tanto de coisa disso que pode ser usado no mundo do RPG e dos jogos. Ô, Newton, mas pra gente começar mais informal, chegou uma pergunta aqui. Por que tio Nitro? Por que tio Nitro? Ah! Isso aí é véio pra cacete. Isso é véio pra cacete. O lance é o seguinte, o lance é o seguinte. O Nitro veio quando eu tava desenhando... Né? Ô, Cristiano. Ah, deu uma caída também. Mas quando eu desenhei uma HQ do Golem, lá pros anos 90. Lá do estúdio Big Jack. Lá pela Caliban. É, da Caliban. É até legal que tem a galera antiga aí que tá entrando. O David tá entrando lá de Los Angeles, tá aí vendo a live também. E o Cari tá vendo de Belém do Pará. Mas aí, diga lá. Aí a gente fez essa história de Nitro. Você fez o lápis, eu fiz a... Isso. E aí tem na página final, eu escrevi o... Eu fiz uma assinatura minha, que era um pergaminhozinho, com o nome, Newton. Só que as letras ficavam tudo grudadas. Aí eu lembro, eu não sei quem, eu não sei se foi um... Teve um jornalista que fez uma análise, mas alguém falou assim, quem que é esse artista Nitro? Nitro. Não. N-T-R-O. Entrou. Entrou. Aí eu falei, cara, isso é massa demais. Nitro, Nitro. Porque é tudo, tem a ver, Newton, Rocha, né? Neutron, Nitro, Nitro. Aí eu comecei a usar. E nessa época, eu fazia parte de um fórum de RPG da internet lá, dos primitivos, chamado Trails RPG. Ele era no ICQ, no Mirk, no Mirk. E depois era no Yahoo Groups, coisa que nem sei se existe mais. E aí eu comecei a usar o nick Nitro lá. Só que eu já estava beirando os 30 anos e a maioria do pessoal lá era nova. Era assim, 18, 19 anos. E aí já tinha Troll naquela época. Isso é 1999, 2000. Já tinha Troll na época. O povo falava assim, o que esses tios estão fazendo aqui, não sei o quê. Aí eu gostei. Aí ficou Tio Nitro. Então, desde a Trails RPG, eu já fazia isso. Quando eu comecei, eu fiz o blog Nitro Dungeon em 2002, um dos mais antigos do Brasil de RPG. E quando eu comecei a participar da rede RPG, que eu cheguei a escrever lá há mais de 4 ou 5 anos direto lá, aí eu usava o nick Tio Nitro. Mas eu tinha, na época eu tinha o quê? 29, 30 anos. Mas aí eu já falei, já vou assumir que eu sou tio mesmo. Entendeu? Eu nunca quis ter filho, não vou ter filho nunca mais. Então, e aí ficou. E aí grudou, né? Ficou massa. Não, é legal que já é o gancho para a primeira pergunta. Como você começou a carreira como escritor mesmo? Você sempre escreveu, sempre fez fanfic. Como é que você sentiu que a coisa estava mudando? Para profissional, né? Podia ser um caminho profissional. É. Aí o lance é o seguinte. Sempre escrevi, né? A gente sempre escreveu, desde lá das décadas de 80. A gente fazia o trópico junto, né? E desenhava, escrevia. E sempre teve esse... Eu sempre gostava disso. Eu nunca imaginava que ia rolar, ter uma carreira profissional disso. Mas eu sempre curti escrever bastante, né? E escrever, desenhar e fazer roteiro e tal. Nos anos 90, a gente quase que deu. Quase que deu uma hora. Depois não deu mais. Mas teve uma janelinha assim que a gente conseguiu fazer algumas coisas, né? Alguns quadrinhos, uns negócios assim. Mas depois aí não deu mais. Mas aí depois que quando eu entrei na faculdade, quando eu estava fazendo faculdade de letras no FMG, né? Lá no final dos anos 90. Aí lá que eu comecei a participar de revistas literárias, assim. A gente fez uma junto. Eu, Cristiano, a gente fez até uma. Um fanzine lá da letras. Eu lembro que você fez a capa, né? Que era um fanzine de histórias de terror e tal. Aí, ainda nessa época, assim, no final dos anos 90, eu tive o meu primeiro conto. Que é um conto Nana Neném. Que era um conto. Depois eu transformei num livro. Que foi... Eu recebi o convite. E aí... Ah, isso foi 2000 e alguma coisa. Recebi o convite. Aí eu mandei meu conto. Meu conto foi aprovado. Eles me pagaram. Foi a primeira vez que eu recebi dinheiro escrevendo. Então, eu considero que foi lá em 2001, 2002, assim. Que na hora que alguém te paga pelo que você escreveu, você virou profissional. Isso é o Stephen King que fala. Então, eu acredito nisso, entendeu? Sim. Então, você recebeu uma graninha. Então, cara, você já é profissional. Não interessa o que aconteceu, né? Não interessa o nisso, a análise, nada, né? Você já está profissionalmente. É. E aí, eu acho que, para mim, o divisor foi o Nitro Dungeon. O meu blog de RPG, que é um blog que só eu tenho, que é só eu, que não é um portal, ele sempre está nos top 10, assim, do Brasil. Sempre. Nem sei porquê, porque eu já fui, atualizava ele pra caramba, mas ele ficou na internet e tal. Então, lá, eu comecei a escrever pra caramba. Escrever todo dia, assim, direto, pra produzir conteúdo. Quando eu estava na rede RPG também, trabalhando na rede RPG, produzindo conteúdo, também eu escrevia pra cacete, muita coisa também. Nessa época, né? No início dos anos 2000, é que eu entrei numa produção, digamos assim, profissional mesmo, sabe? Agora, a parte de pra valer foi há seis anos atrás, quando eu recebi o convite, já depois de todo esse trabalho no Nitro Dungeon, depois de todo esse trabalho na rede RPG, depois de já ser bastante conhecido na comunidade de RPG, né? Eu publiquei também... Também tem a fase que eu escrevi pra Dagrão Brasil, que também é uma revista que também considera o trabalho profissional, porque é uma revista despagada. E a Dagrão Brasil teve uma atividade enorme no Brasil, né? Ela teve uma atuação grande na época. É, fantástico. Nossa, é fantástico, fantástico. O pessoal do trio Tormenta conheço o Saladino, o pessoal, muita gente boa e tal. Eles são heróis mesmo, é impressionante. O que é que eles conseguiram construir num país que é difícil pra caramba? É fantástico, é case de sucesso total. Aí, agora eu lembrei. Aí é o seguinte, quando foi, eu acho que são 10 anos de Legião, então... 2010, foi em 2010 que teve o lance, a virada. Em 2010, eu participei junto com a galera na criação do Old Dragon, que era um sistema de RPG baseado no antigo D&D, né? Porque tinha muita gente que ficou meio assim chateada com o D&D 4ª edição. Que é uma outra visão, uma outra pegada, que quebrou muito em relação ao D&D da 3ª edição. Então, ficou muita gente se chateada, o pessoal queria um retorno ao antigo, retorno ao antigo, que a gente chama de a Renascença Old School, the Old School Renaissance. Então, aqui no Brasil, quem liderou essa primeira fase foi o Mr. Pop, que era meu amigo, que tinha um blog também de RPG, e o Fabiano Neme. Então, eles criaram um sistema, passaram pra mim, eu fui dando uma olhada e tal, aí saiu o Old Dragon, o Old Dragon explodiu, foi um sucesso tremendo e tudo e tal. Depois, quando o Dragon explodiu, foi um sucesso tremendo, o Mr. Pop, ele queria criar um cenário de jogo, um cenário que seja o cenário oficial do Old Dragon. Ele já tinha um cenário dele, que é o Legião, a Era da Desolação, que era o Legião, era a Era das Trevas. Esse cenário, ele desenvolveu desde os anos 90, e ele chegou a lançar a primeira edição, depois ele lançou a segunda edição na rede RPG. Essa segunda edição, eu participei como ilustrador, eu desenhei uns quatro monstros lá. E aí, ele falou assim, olha, vamos fazer o Legião, esse aqui, esse aqui, vamos fazer o Legião numa versão nova para o Old Dragon, e vai ser o cenário oficial do Old Dragon. Então, isso foi em 2010, ele me convidou, mas ele me convidou para trabalhar no cenário e para eu escrever uma trilogia de romances para o cenário. Porque eu já era conhecido como contista, eu tinha muito conto de fantasia e tal, pela internet aí, o pessoal curtia a beça. Eu fiz muita fanfiction de Matrix, fez sucesso na época lá e tal. Eu lembro que muita gente criou esse senhor da Matrix lá, que você fez na época. É, exatamente, tudo de blog e tal. Aí, ele chamou, ele fez esse convite, beleza, eu já comecei a escrever. Na verdade, começou mesmo em 2013. 2013, aí fez o anúncio e tal. A gente já estava trabalhando o cenário antes, mas já fez o anúncio. Aí, eu comecei a escrever o Marca da Caveira, que vai sair, era para sair esse ano, Covid, e aí... Mas vai sair, vai sair, vai ficar chique demais. Aí, a história do Legião, contando um pouquinho a história do Legião, porque às vezes ajuda o pessoal aí, que está fazendo projeto e tal, ver, eu acho melhor essas coisas práticas, né? Como é que foi na prática fazer um projeto desse, assim, né? Então, é o seguinte, né? A experiência ajuda muito, o pessoal gosta muito de saber. Então, a gente começou em 2013. Eu comecei a escrever no Marca da Caveira, ele me passou todo o material do Legião que ele tinha, eu li o material do Legião, comecei a fazer, e ele começou a escrever a nova versão do Legião. E eu mandava, eu fazia os capítulos, assim, e eu mandava. Aí, até que chegou uma hora, que eu estava mudando tanta coisa, que eu falei assim, olha, Lice Pop, eu vou dividir o livro, que é um romanção, assim, 600 páginas. Eu vou dividir em três partes, e aí, quando eu terminar uma parte inteira, que eu gosto de reescrever muito e tal, quando eu terminar uma parte inteira, eu te passo. Aí, passou, eu achei que ia levar menos tempo, mas levei um ou dois anos para fazer a primeira parte. Aí, eu mandei para ele. Quando a primeira parte... Não, aí eu resolvi fazer as três partes. Então, eu escrevi em três anos essas três partes. Quando eu mandei para ele, ele mandou para mim o cenário dele, o que ele tinha feito. E os dois não batiam muito, cara. Não batia. O meu romance era num cenário... Foi três anos de reescrever um projeto. Um projeto longo. Não, eu mandava... É um projeto enorme. É um projeto enorme. Eu mandava sumários, mandava sumários e guias, e coisas que eu estava criando para o livro. O monstro que eu criei, a terra que eu criei, isso eu mandava. Ele pegava e tentava ir, incorporava lá. Mas ele também estava trabalhando no esquema dele. A gente estava trabalhando assim, meio separado. Meio assim, separado. Então, quando ele me mandou para mim o cenário final, não batia muito com o que eu tinha feito no marca. Entendeu? Batia o tom. O tom era o mesmo. E o que é o Legião? Então, aí eu vou ter que fazer um parênteses. O Legião é um cenário de fantasia sombria e brutal. Para quem nunca viu Legião, um parágrafo assim, o que é o Legião? Tá. Primeira coisa. Legião é um mundo de fantasia brutal e sombria. Ou seja, para ter padrão de comparação, é muito parecido, é assim, é no mesmo tom, no mesmo clima, no mesmo estilo de Warhammer, por exemplo, mesmo estilo do Diablo. Diablo é uma boa comparação, é aquele clima pesado, é um mundo desolado, tem demônio, as histórias são pesadonas e tal. E tem esse toque de horror e toque de brutalidade. Então, o Legião, o que é? É a história de um mundo que está se recuperando de uma guerra apocalíptica. Então, é um livro de fantasia, é um cenário de fantasia, mas é fantasia pós-apocalíptica. Então, é como se tivesse acontecido uma grande guerra, ou como se fosse o Senhor dos Anéis, depois que o Sauron venceu. Imagina o Senhor dos Anéis, o Sauron venceu, e os orques dominaram tudo e está tudo destruído. Entendeu? Só que o Sauron acabou morrendo, que é o que acontece aqui. O Deus louco da grande guerra, ele morre e deixa uma terra devastada. E aí, 15 anos depois dessa grande guerra, os reinos começam a tentar se reerguer. Só que é muito difícil, porque existem áreas, áreas... É tenso? Exatamente, Bob Skow. É tenso mesmo. Existem áreas em Legião que são tomadas por umas coisas chamadas chagas negras, que é como se fosse uma doença. São áreas cobertas de névoas negras e nessas áreas elas abrem portais para dimensões infernais. Então, é como se o mundo estivesse apodrecendo. Então, esse é o clima. Só que, aí você tem também todo um cenário baseado na era medieval, porém, o conceito de Legião que a gente teve é o seguinte, é quebrar um pouco dos clichês tradicionais da fantasia medieval. Então, a gente tem um reino que é de acordo com a França, Carolíngia, que é bem medievalzão. Mas os outros reinos são mais exóticos. Então, tem reinos baseados em civilizações antigas, né, como da civilização da Etiópia, como Egito. Tem outros reinos que é muito baseado no Oriente Médio, né, a gente tem todo um império que é baseado no Oriente Médio. a gente tem um império baseado nas civilizações africanas, que é o Império Iboniano, que é um dos mais poderosos do mundo, né, e que é mais de alta tecnologia, assim, dentro, tecnologia vapor que já estão desenvolvendo para o universo. E tem também, tem os Norquiludes, os nórdicos, lá, e a gente tem até um outro continente que é Camerion, que é diferente de Hanon, que é a América, que é a nossa, que é nós aqui, né, mas numa versão de fantasia, com civilizações ameríndias e tudo. Então, a ideia foi criar um mundo que tivesse um toque, assim, brasileiro. Então, outro toque brasileiro do mundo é uma miscigenação, é um dos temas. A miscigenação é generalizada. Então, você tem mistura de tudo com tudo aqui. E também, como é um mundo de fantasia brutal, é um mundo que aqueles clichês tradicionais da fantasia, eles são invertidos, quebrados e, tipo assim, é uma versão ultimate deles, é uma versão mais dark deles. Então, a gente tem, por exemplo, elfos supremacistas, que eles, a supremacia tacariana, são elfos lindos, altos, imortais, loiros, de olhos azuis, e o objetivo deles é exterminar ou escravizar todas as raças inferiores. você tem orcs que querem viver em paz, entendeu? Com os humanos. Em compensação, tem outros grupos de globinoides que são canibais. Então, é toda uma... tem todo esse lado. E o diferencial, um dos diferenciais é os narco-guerreiros, que é um tipo de classe de personagem, que é muito comum em Legião, porque o maior império é um império que foi criado por traficantes de drogas. Existem dois tipos de drogas no cenário. Drogas de combate e drogas de prazer. E esse império, que é o Império Hecateano, ele cresceu e ele é forte por causa que ele cria uma classe de personagem, um tipo de guerreiro chamado narco-guerreiros, que usam drogas para lutar e eles são imbatíveis. Outro exemplo e o outro lance que é o lance que é meio que o coração de Legião é os marcados. O que são os marcados? Para quem curte Berserk, o anime Berserk, o mangá Berserk, os marcados são que nem os arautos que tem no Berserk. Eles são seres, um humano normal que consegue uma marca mística, existem 666 marcas místicas e nessa marca mística essa marca mística prende um arquidemônio. então ele fica, ele vira uma criatura híbrida entre um arquidemônio e um humano e cada arquidemônio tem um tema, então tem um arquidemônio que é a fome, tem outro arquidemônio que é a luxúria, tem outro arquidemônio que é o sangue, então eles têm esses temas e com isso essa pessoa fica praticamente imortal e extremamente poderosa. Então os marcados são meio que os heróis, os vilões do cenário e uma das formas de jogar Legião é os jogadores criarem caçadores de marcados, eles vão tentar matar e caçar uma marca e o jogador pode querer, ah, eu quero ser o marcado e então ele tem esse caminho dele. Pois é, a prioridade que eu tenho assim num projeto desse, que eu sei que você desenha, que você também é ilustrador, a gente começou praticamente junto, você criou o personagem ou um nicho de personagem, você manda o desenho para a editora de todos, pelo menos cada grupo ou você manda só texto e deixa eles se virarem? Como é que é esse processo? É, é, na verdade, na verdade, no Legião eu fiz assim, tá, deixa eu só chegar no, vou falar isso, o que aconteceu. Tá. No caso do, quando a gente estava fazendo Legião, pois é, aí eu estava escrevendo Marca da Caveira, que é a trilogia de remance para o Legião, aí o Mr. Pop estava lá escrevendo a versão nova do Legião, aí quando ele me mandou, na verdade, quando ele me mandou, eu vi que, nossa mãe, porque ele foi para um caminho, eu fui para outro, né, aí eu falei assim, nossa mãe, e agora, o que é que nós vamos fazer? Aí eu virei para o Antônio e falei assim, Antônio, me dá pelo menos quatro meses, que eu vou sincronizar tudo, vou botar tanto o livro, o livro que tem 600 páginas, que é coisa para caramba, quanto o material que eu tinha feito para o livro, eu ia mesclar com o material dele, do Legião, e fazer uma versão orgânica, que tudo compatível, tudo dentro do universo, tudo assim, né, e aí, cara, aí que a porca torceu o rabo, porque, à medida que eu fui fazendo isso, me deu uma ideia, de pegar, eu tinha também um mundo de fantasia, que era o Necropia, que é um mundo, Uber Dark, que é um mundo onde os mortos comandam, muito, muito Dark, e aí eu falei assim, olha, eu nunca vou publicar esse troço, aí eu resolvi, eu falei com o Antônio, ele falou, beleza, faz o que você quiser, aí eu taquei, eu mesclei o Necropia, junto com o material do Antônio, junto com o Marca, e fiquei trabalhando, nesse período de quatro meses, eu trabalhava quase oito, nove, dez horas, direto, sentado no computador, e escrevendo, 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 desesperadamente, aí vinha a ideia. É bom falar para o pessoal, que eu conheço, o seu oito, nove horas, o seu oito, nove horas, não é, sai para tomar um cafezinho, e volta, não, eu sei que você cronometra, o seu tempo de trabalho, é o cronometro, a técnica do, como é que é, do tomate, lá, comodoro, comodoro, é, é isso mesmo. Enquanto você fala oito, nove horas, eu sei que é oito, nove horas, digitando, escrevendo, né? É, digitando, digitando, eu tive, eu tive que, eu comecei a ter problema na mão, nesse período, e isso eu já fazia isso, eu já fazia outro, é, isso eu já estava, eu já estava num, num, num pique, de escrever quatro, cinco horas por dia, por causa do Marca, mas nesse, eu tinha que, eu tinha que entregar, é, em, final de janeiro, e eu ainda tive que pegar mais um mês, para entregar no final, de fevereiro. Por quê? O lançamento, olha só, olha só como é que é um negócio desse, um projeto desse. Eu ia, eu tinha que entregar, eu entreguei o, o texto total do Legião, no final, no, em fevereiro de 2017. É, não, fevereiro de 2017. Não, saiu em 2009. é, em fevereiro de 2018, tá? Aí, foi preciso um ano, um ano, para editar, tudo, que eu passei, tá? Foi preciso de um ano, porque, eu passei um material, muito gigantesco, porque eu falei assim, não, já que a gente vai, vamos até o fim. E aí, o editor, que se vira, o editor, meu editor, chama Tiago Rigetti, eu agradeço, você montou o material de 600 páginas, aí você pegou isso tudo para reunir, o que que deu no material final? Como é que foi o material final? Você entregou, né? Você confrita o editor. Isso, na editora, com editores, quando você está trabalhando assim, a gente trabalha, foi punk mesmo, foi punk mesmo, o Cari, né? O Cari estava falando. Mas, a gente trabalha com, com número de palavras, isso é uma coisa legal, para quem está assistindo, vai trabalhar com o editor, e tal, olha, não é página, não é lauda, é número de palavras, tá? Número de palavras, grava isso. Então, vamos fazer aqui rapidinho. Um livro de 60 mil palavras, dá em torno de 250 páginas, normalmente, aqui no Brasil. Depende do formato e tudo, mas em torno de 250 páginas. Um livro de 60 mil palavras. 80 mil palavras, 300, 320 páginas, um romance normal, esses romances, são de 80 mil palavras, né? O primeiro romance, do Guerra dos Tronos, ou então, melhor, todos os três romances, do Senhor dos Anéis, ao todo, são, são, 200, acho que é 230 mil palavras, é uma coisa assim, 230 mil palavras, tá? Beleza, isso é todos os três romances. O material que eu fiz por Legião, no meu Scrivener, ele conta, 460 mil palavras. Nossa Senhora! Então, é como se fosse duas trilogias, mas isso não é romance, não é o texto literário, isso é o texto de cenário, que é a mesma coisa que Bíblia de personagem, para o pessoal que só trabalha com ilustração, vocês vão entender. Bíblia de personagem, ou Bíblia de mundo, né? É a mesma coisa, um cenário de RPG, é a mesma coisa que uma Bíblia de mundo, tá? Você vai trabalhar num projeto, num filme, numa coisa, os produtores lá vão exigir de você uma Bíblia de mundo. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Só que com o agravante, né? Eu tenho que fazer que isso aqui seja jogável. Então, para quem vai escrever RPG, ou quem vai fazer mundo para videogame, não adianta o seu mundo ser maravilhoso, o seu mundo tem que ser jogável. Ou seja, tem que ter coisa para o jogador fazer aqui, ele tem que ser jogável. Ou seja, no caso do Legião, os jogadores são mercenários. É tipo um cyberpunk. Os jogadores fazem um grupo de caçadores de recompensa, tem um sindicato, eles vão lá, pegam missão e vão fazendo. Você pode jogar do jeito tradicional, mas tem que ser jogável. Então, você vai criar uma região, essa região tem que ter semente para a missão, para a galera. Tem que ter o que eles vão fazer ali. Entendeu? Você vai criar um vilão, esse vilão tem que ser jogável, tem que ser derrotável. Você não pode criar uma situação que os jogadores não podem mudar. Então, tem esse cuidado na hora que você está fazendo uma bíblia. O pessoal cria muito personagem, tem que criar personagem e tal. No seu caso, porque também tem um pessoal lá da escola que fez board game, fez card game, que tem interesse em RPG, e eles estão criando personagem, eles vão criar um personagem já pensando um pouquinho nesse balanceamento, nessas possibilidades, ou você cria... Primeiro você cria tudo e depois você volta tentando olhar isso. Como é que é o seu processo para isso funcionar? Beleza, doido demais. Doido demais, muito bom. No caso do Legião, no caso do Legião, ele começou com a personagem. A minha parte do Legião começou com a Aeixa, que é a minha protagonista. Eu estava afim de criar... Primeiro eu peguei a inspiração dos Tuaregs, aqueles povos do deserto. Então ela é uma múcta, que é um povo de pele preta, que mora no deserto, no deserto dos crânios e tal. Então eu comecei com ela. E eu comecei com a história dela, com os problemas que ela estava enfrentando e tal, e com a chegada de uma legião, porque o cenário chamava Legião, então é um cenário que tem legiões de mercenários, legiões de monstros para todo lado. Então com a chegada. A partir da história dela, quando eu estava escrevendo a história dela, às vezes eu falo assim, peraí, ela tem uma irmã, essa irmã dela segue uma religião. Como é que é essa religião? Aí eu parava a escrita e eu ia lá e criava, construía a religião. De modo que o mundo ficasse orgânico e integrado ao personagem. Então, a religião desse povo do deserto, ela tem que ter a ver com a vida desse povo do deserto. E aí quando eu criei a religião, eu falei assim, mas pera um pouco, como é que esse povo, quando que ele aprendeu essa religião? Aí eu vou lá no timeline e coloco lá, fizeram a religião aqui. Aí eu vou fazendo, eu vou fazendo isso até chegar a um ponto em que eu sinto, foi o que aconteceu com o Marco. Quando eu terminei a primeira parte, eu falei assim, agora eu tenho que dar uma parada e dar uma olhada no mundo. Porque eu senti vontade de saber as histórias das coisas. Então, aí eu fui no mundo e fui fazendo. Ou seja, a conclusão que eu cheguei é que cada projeto é um projeto diferente. No meu caso, eu estava com dois projetos, que era fazer um romance e fazer um cenário. Então, era mais difícil. Ou seja, eu tenho que fazer um cenário até de um monte de coisa que não vai aparecer no romance. Mas, se o meu projeto fosse só fazer um romance, eu criaria apenas o que vai ser necessário para a história. Apenas o que vai ser necessário para a história. que esse é o jeito profissional de fazer. Você vai fazer uma história steampunk, você não precisa contar a história do mundo inteiro. Você pode criar só aquela bolha ali. Aquela bolha onde vai acontecer a história, o seu quadrinho, alguma coisa assim. Agora, eu, pessoalmente, eu gosto de saber tudo de um cenário antes de começar a criar a história. Nesse caso, é que foi diferente. Eu comecei com a personagem, depois eu parei e fui lá criar o mundo onde ela estava vivendo. E aí, quando eu criei o mundo, um monte de coisa mudou, você volta lá e faz. Por isso é que demora. O pessoal acha que fantasia, quando bem feita, é mais fácil do que escrever realismo. Uma escrita realista ou então você fazer uma escrita no nosso mundo. Mas é o oposto, eu acho. Para ficar bem feito mesmo, você tem que ter um mundo que tenha lógica interna, um mundo que tenha o porquê das coisas, entendeu? E você ainda tem que fazer uma história que seja integrada nesse mundo. Entendeu? Não adianta você fazer uma história que poderia acontecer em qualquer cenário. Aí, para mim, não é uma fantasia bem feita. A história do Senhor dos Anéis só pode acontecer na Terra-média. Você não pode tirar ela da Terra-média, porque está tudo interligado. o Anel com o Sauron, com o passado, os povos, a briga dos anões com os elfos, está tudo interligado. Então, aí depende do projeto. Você vai fazer um quadrinho de 13 páginas, por exemplo, e você quer fazer rápido e tal, vai fazendo, vai na viagem e depois, no final, você cria o mundo para engatar aquilo ali. Ou você vai criando à medida que você vai construindo o mundo. Mas eu, pessoalmente, eu gosto de dar uma parada e fazer. E fazer o mundo inteiro. tem uma matéria que a gente está dando lá que é exatamente montar o Story World, montar o lore, o universo, a pessoa ter essa noção que esse Story World vai servir para tudo. Então, eu acho que isso que você está falando, por exemplo, os gamers já estão envolvidos com isso na maioria dos games. A gente entende que tem um Story World para os personagens vão brincar ali dentro. Então, isso que você está fazendo, você acha que serve para qualquer mídia? Se o cara não fazer um game, um quadrinho, serve, não serve? Serve. Serve, serve. Não, inclusive, a outra coisa, que era o que eu tinha pensado, o que eu posso falar nessa live que vai interessar de insight mesmo? O insight que eu tenho, depois dessa experiência toda, né? Ah, mas antes eu vou só pontuar com a historinha do Legião. Aí eu peguei, a gente ficou trabalhando quatro meses e eu fiquei trabalhando a portas fechadas. Tipo assim, não dava notícia para o Antônio, para o meu editor, para ninguém, porque eu precisava de fechar o mundo na minha cabeça. Por quê? Nesse processo, nesse processo, que é um processo doloroso, não é fácil você criar um mundo. Nesse processo, quando você está no meio do processo, tem hora que você fala assim, gente, as coisas não estão batendo, não estão batendo, esse reino aqui não está batendo com isso, essa história aqui não faz sentido. Como é que a magia funciona direito? Como é que eu vou conseguir fazer... Aconteceu isso na minha história do romance, como é que eu vou justificar isso para os jogadores, né? Ou seja, que tipo de magia? Como é que funciona o mundo metafísico? Tem hora que você fica perdidinho, mas aí você vai trabalhando, vai trabalhando, vai botando no papel, botando no papel. Chega uma hora, cara, que a coisa arredonda, aí você tem aquela visão do mundo e da proposta. Eu acredito, né? O Legião ganhou o prêmio Ludopedia, que é o maior prêmio do Brasil de jogos de RPG, Ganhou como melhor suplemento de RPG nacional do ano passado. E o que eu acho que a coisa que eu tinha mais preocupação com o Legião é o seguinte, o Legião, eu queria que ele tivesse um tema, eu queria que ele tivesse uma mensagem. Esse é um erro que eu cometia muito tempo atrás, que eu acho que a diferença entre amadores e profissionais está exatamente aí. O amador, ele tenta fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Ele tenta fazer um projeto que pode servir para qualquer coisa. Um projeto que fala de tudo, mas um projeto que fala de tudo não fala de nada. Quanto mais específico, quanto mais assim for o seu projeto, seja qual for, melhor ele. Quanto mais específico for o seu projeto, seja o maior ele. Um grande exemplo é o Calango do Cristiano, que é, para mim, um dos melhores projetos que eu já vi na vida. Não é porque ele é meu amigo, não. Aí eu não teria falado, entendeu? Mas o Calango é perfeito, é uma amostra de amadurecimento do artista. Porque o Calango ali é só com a fala, você já sabe o que é. Então Legião, o meu desafio foi fazer um mundo que tivesse identidade. Porque mundo de fantasia medieval tem austrocentos. Então você tem que ter um tema muito forte. Então o tema aqui é sobrevivência brutal. É um mundo totalmente amoral, é um mundo brutal, é feio, é desesperador. Teve várias resenhas, teve gente, ah, eu não gosto de fantasia muito dark, é muito dark, muito sangrento. Mas a ideia é essa mesmo. Então isso foi a principal preocupação. Então quando eu fui fazer a edição, eu pensei exatamente nisso. Então, por exemplo, nas edições começou a entrar, entrou mais doenças, por exemplo, mais pobreza, mais miséria, fome, os efeitos da fome, a corrupção das elites, dos reinos e tal. Então ele foi ficando assim, foi, cada vez que dava uma passada ele ficava mais dado. Isso. E eu acho que é isso aqui que chama atenção para o pessoal que lê, o pessoal entende a proposta rapidinho, que é uma fantasia adulta, não é para criança, não é nem para adolescente, tá? É uma fantasia que é o tipo de história que eu queria contar. É uma história, é uma visão mais tipo Game of Thrones, assim, né? Mais dark, mais amoral e uma moralidade mais complexa, que é o que a gente tentou fazer aqui com o Legião. Mas, outra coisa que eu queria falar, escreve, né, gente? Todos vocês que fazem projetos, qualquer projeto, projeto de quadrinho, projeto de roteiro, você trabalha com roteiro profissional, né? Agora eu estou trabalhando lá com o Cristiano, lá no estúdio, a gente está fazendo roteiro de animação. Qualquer projeto, Scrivener, Scrivener, Scrivener. Esse é o melhor software que existe hoje. Nove em dez profissionais nos Estados Unidos, a turma toda de Hollywood, só usa Scrivener, tá? Ou já tem alguns competidores agora, mas o Scrivener continua o top of the line. Para eu dar uma ideia é o seguinte, imagina que compara o Paint do Microsoft com o Photoshop. É a mesma coisa se você comparar o Word da Microsoft com o Scrivener. O Scrivener é o Photoshop para escritor, para quem faz projeto e tudo. Então, galera, foi o Scrivener que foi responsável por esse projeto aqui. E aí, depois, depois, você pesquisa na internet sobre o Scrivener, ele é um software sensacional, você organiza tudo, faz database, nossa, é show, show de bola. Mas o que eu queria falar é a questão de franquia, franchise. eu acho que todo artista, todo criador, tem que mirar, criar uma franchise. Então, sempre pensar nos seus projetos multimídia, tá? Não fica assim, ah, eu vou só fazer quadrinho. Não, você não vai fazer quadrinho, você vai fazer, é o projeto fulano de tal. Entendeu? Porque pra vocês sobreviverem, app, app, pra escrever no celular, o Scrivener, ele não tem pra celular, mas ele tem pra iPhone. Se você tem iPhone, tem o Scrivener de celular, tem o Scrivener do iPhone. O app de celular, o que eu recomendo, o que eu uso, é o Google Notes. Mas é só pra escrever, porque aí ele transfere, e aí depois eu jogo no Scrivener o que eu escrevi no Google Notes. Eu queria falar, porque a Scrivener... Isso é uma pergunta aqui, da Ellen. É, então, a escrita, ele é um negócio brutal, porque assim, é importante você estar numa mesa ou em algum lugar confortável, com um teclado confortável, pra você mandar ver mesmo. Então, o que a gente usa são notas, né? A gente faz umas notas, uns lembretos no celular, tem hora que eu gravo no celular e mando transcrever pra texto e corrijo. Então, a gente sai fazendo as notas. O Newton, ele tem uma produção enorme, então, às vezes ele tá andando na rua, ele tá escrevendo ideia, tá colocando ideia, é uma coisa considerada, o Newton, que eu conheço, mas na hora de sentar pra escrever, é sentar pra escrever, né, Newton? É, tem que sentar, não tem jeito. Sentar a bunda e mandar ver. E escrever, gente, é reescrever, tá? É reescrever. Eu vou repetir isso sempre. Você tem que escrever. a primeira versão, inclusive, a diferença entre um escritor profissional e um amador. Sabe qual que é a diferença? O escritor profissional, ele escreve, e foda-se. Desculpe pela palavra. Ele escreve, e que se dane. Ele escreve, ele vai jogando no papel. Ele não espera a história amadurecer, não. Ele vai jogando no papel, mesmo que não faça sentido. Você vai escrevendo, você vai escrevendo, começa um diálogo. Ah, eu não sei. Como é que eu vou ligar essa cena com a outra? Não interessa. Aí eu escrevo assim, botar alguma coisa aqui. Aí você escreve a outra cena que você está inspirado. Aí depois que você fez isso, que a gente chama de vomit draft, que é o rascunho vômito. Aí, bicho, que é uma delícia, né? O Maca da Caveira, a primeira versão dele, eu escrevi em três meses. Pra depois ficar reescrevendo durante três, quase quatro anos. Mas a primeira versão da história foi uma delícia, foi no pau, assim, em três meses. Só que no final, você não pode mostrar isso nem pra sua mãe, que é um lixo. Mas a história está lá no meio daquele monte de bagunça. Aí depois é que você vai ter que escavar e ajeitar e ajustar. E você vai reescrever e você vai ajustar. E você vai falar assim, meu Deus do céu, essa cena está horrível. Aí você vai pegar a cena de novo, vai reescrever, tentar melhorar. E é assim que é, cara. Não tem... Eu não conheço nenhum escritor profissional que não trabalhe assim. Todo mundo. Aí eu tenho uma questão da questão do desenho. Por exemplo, você fez o esboço vômito lá, o vomit draft, né? Que a gente é quase que catártico, assim, que você sai e manda. Quando você tem as ideias dos personagens de esboçar, às vezes você tem alguma coisa desenhada antes do vomit draft ou depois você para e vai olhando, vai desenhando um personagem que você acha que tem a ver. Como é que você equilibra isso? Eu faço assim, tudo, cada projeto é diferente. Por exemplo, no Maka da Caveira, eu fui no Pinterest, antes de começar o Maka, e comecei a fazer coleções. Coleções. Então, fiz coleção de um monte de tuaregue, fiz coleção de guerreiro da África, de árabe. Fiz aquele montão de coleções, assim. E aí, nessas coleções, de vez em quando eu achei. Eu achei uma foto, assim, que eu achei, nossa, cara, essa aqui é a eixa, cara. Essa aqui é a eixa. E aí eu botei. Outras coisas, como monstros, por exemplo, Bandorgo. Bandorgo é um cachorro, é o cão de guerra dos orques. Eu tinha uma ideia na cabeça. Aí eu peguei e comecei a desenhar. O que eu achava que seria um Bandorgo? Entendeu? O que eu achava que seria um Bandorgo? Com o projeto que a gente está fazendo, o Steam Runners, ele está todo desenhado. Eu começo a desenhar e eu falo assim, pô, aí teve a ideia, classe de personagem saiu no desenho. O desenho é que me deu. A ideia, nossa, a gente podia fazer necromance, necromante, assim, misturado com steampunk. Nossa, ele é interessante isso. Então, esse processo de criação, que é o mais gostoso, ele varia. Para mim, varia. Às vezes, eu rascunho, às vezes, eu vou no Pinterest, acho coisa doida, às vezes, eu vou no DeviantArt, eu vejo aquelas artes, no ArtStation, aquelas artes, e aquilo dava aquela inspiração. Eu falei assim, vou botar esse trem. Eu vi uma ilha, uma ilha não, é um castelo, que era, embaixo do castelo tinha um rosto, um rosto, e aí, em vez de cabelo, era um castelo, um rosto. Eu falei assim, cara, isso aí vai para o meu livro, cara, está lindo demais. E aí, vai e coloca. Mas o que eu quero dizer é que depois da criação é que vem o trabalho duro, que é ajustar as coisas e ir polindo para que a coisa faça, tenha uma lógica. Porque, no caso de narrativa, de história, ainda tem aquele monte de outras coisas que você tem que criar. Você vai ter que criar um arco de personagem, vai ter que ter ponto de virada, vai ter que ter clímax, vai ter que ter self-revelation, vai ter que ter aquele monte de tralha, um monte de coisa, vai ter que ter tal orgânico, né? Então, porque a criação, ela vem crua. Você tem que polir depois. Mas, por exemplo, ficha de personagem, que é o negócio que você sempre fez em arquitetura. Aquele esquema de ficha de personagem, você já... Ajuda demais. Ajuda para todo mundo também, até para um personagem de animação e tal, você acha que ajuda? Vale. Vale, vale. Técnica de ficha de personagem é sensacional. Você bota nome e tal e tudo e cria lá o histórico da pessoa e tal. Eu, atualmente, eu faço assim. Eu boto o nome do personagem e aí eu começo assim. Eu escrevo o conceito do personagem, o que eu acho que ele quer ser. Aí eu comparo com outros personagens. Ah, esse vai ser tipo o Han Solo. Eu escrevo isso. Depois que eu escrevi isso, eu paro um pouco e aí eu começo a escrever a história do personagem. Isso quando é personagem importante, protagonista. A história do personagem desde a infância. Nasceu no lugar... Quando é fantasia, a gente fala assim, nasceu no lugar tal, teve trauma porque a mãe dele bateu nele em tal coisa, não sei o quê. E aí eu vou até o presente da história. Mas tem uma técnica que eu recomendo para todo mundo. Entrevistar o seu personagem. Então, por exemplo, você criou lá o Volt. Então, você abre o Word e começa a fazer... Você escreve uma pergunta para o Volt. Como é que você chama? Ah, não interessa. O que você quer saber meu nome? Você já escreve assim? Uau! Nossa, ele é sem educação. Não, eu preciso saber o seu nome. A gente fez um ping-pong, né? O que você mais gosta, bebê? O que você mais gosta de fazer um ping-pong de todos, com 40 perguntas e realmente ajudou demais a equipe toda. Ajuda demais. E também isso varia. Por exemplo, no caso da Aisha, a Aisha começou como a minha esposa, como a Érica. Ela é a Érica. E a irmã dela sou eu. Sou eu. Começou. Mas, como o mundo dela é tão diferente, é tão brutal, à medida que foi indo na história, ela começou a mudar. E quando ela começa a mudar no capítulo 4, você vai ter que voltar no capítulo 1 para ajustar. Entendeu? Porque a personagem mudou. E por isso que a gente faz várias versões do texto. Por isso que a gente edita. Mas a entrevista é sensacional. Você vai fazendo, principalmente quando você tem um personagem. Tem personagens que você já saca ele. Você já saca ele. Entendeu? O escritor, o quadrinista, ele tem que ser um pouco ator. Então tem personagem que você sabe exatamente o que esse personagem vai falar. Mas tem outros personagens ficam meio difusos. Você fala assim, esse personagem não tem personalidade. Aí é uma boa hora para você pegar e entrevistar o personagem. E aí tem algumas perguntas que você pode fazer. Tipo assim, o que você tem mais medo? O que você quer da vida? O que é mais importante para você? O que você odeia? E o que você não liga? Você liga para dinheiro? Qual é o seu problema? E aí, para você criar personagem bom, o personagem tem que ter conflito. Ele tem que querer duas coisas opostas. Ele tem que querer duas coisas que, se ele tiver uma, ele não vai ter a outra. Se ele tiver a outra, esse é um truque, hein? Para a galera, quer fazer personagem rápido, faz ele querer duas coisas que ele não consegue ter as duas coisas ao mesmo tempo. Entendeu? Ele vai ter que sacrificar uma em relação à outra. É fácil. Você fez isso, você já tem um personagem que o leitor vai ler e fala assim, nossa, esse personagem é profundo. Porque ele tem um conflito interno. Entendeu? Ele tem um conflito interno. Walter White, Breaking Bad. Walter White, Breaking Bad. Ele quer, ele quer pegar o dinheiro para ajudar a família dele, mas ele também quer ser o chefão do tráfico. Ele tem essa tentação de ser o chefão do tráfico. Mas ele só quer o dinheiro para salvar a família. Mas ele tem a tentação. E ele fica nesse esquema, nessa ida. E a gente vai assistindo, no season after season. Tem season que ele volta para cá e fala assim, não, não vou mexer mais com o crime. Tem season que ele volta para lá, nossa, é muito doido ser o chefe do crime. Aí ele é torturado, sei lá e tudo, o amigo dele morre, e fala assim, ah, não quero mexer mais com o crime. É assim, né? E no Legião, tem alguma curiosidade, tem algum easter egg, tem alguma coisa do Legião que você acha legal, assim, quem for ver o universo, tem algumas coisas, além da história do Necroter, que eu sei que você tinha isso tudo, sabe, você criou lá dentro, assim, mas aí o cara, o cara não conhece RPG, ele vai começar pelo Legião. tem alguma coisa que você queria que ele soubesse, assim, de ter o... Bem, é, o Legião é o seguinte, o Legião é um cenário, a minha proposta, a minha ideia com o Legião é fazer um cenário com toque brasileiro, tá? Com toque brasileiro, mas que não seja o toque brasileiro clichê, ah, vou botar capoeira, vou botar não sei o quê, vou botar samba, não, não tem nada disso no Legião, mas vocês vão sentir pelo feeling do Legião, a minha tentativa foi fazer um cenário mais brasileiro. Como assim? Que nem cinema brasileiro, o cinema brasileiro ele é muito cético, né? Você quase que não tem, nos clássicos do cinema brasileiro, você não tem final feliz, a não ser que seja filme infantil. Até filme infantil o final é meio acridoce, porque o cinema brasileiro é muito cético, porque a gente vive uma realidade, uma sociedade tão fodida, tão desleal, tão podre, que isso se reflete nos filmes. Então eu quis fazer, trazer esse ceticismo no Legião. Então no Legião é difícil, você não tem rei honrado, é todo mundo corrupto, de alguma forma ou de outra. Entendeu? Você tem também uma certa, a população, ela tem uma certa, assim, descrença e um anarquismo, assim. O principal reino, o principal império, o Império Eccatiano, ele é um império totalmente mercenário. é um império onde, se você for um orque, mas você tiver dinheiro, o pessoal vai te respeitar. Entendeu? É um cenário assim, e é um cenário que, apesar dos outros reinos terem escravidão, no Império Eccatiano não tem escravidão, tem o que a gente chama de os endividados. O sistema do império é tão mercantilista que as pessoas se endividam e aí elas se transformam, elas têm que trabalhar para pagar as dívidas delas que vão eternamente. Então tem esse lance, tem o lance das drogas que é o tráfico de drogas é um tema constante no cenário e o tráfico de drogas eu não fiz como se fosse as drogas na época medieval, é como se fosse hoje. Então você tem sindicatos, você tem traficantes, você tem linhas de tráfico, você tem regiões que é proibido o tráfico, entendeu? Então, essa é a ideia. O lance da miscigenação, porque normalmente os cenários de fantasia são muitos conservadores, entendeu? São muito até, alguns até meio reacionários. E você tem aquelas diferenças de raça, tem uma raça assim, outra raça assada, outra raça assim. Eu quis fazer um negócio diferente. Então, no Legião tem essas diferenças, tem esses povos que são discriminantes e racistas e tudo, mas, por um fato do cenário que aconteceu na época da criação do mundo, a deusa das três passos, ela encanta o mundo inteiro com o dom da miscigenação universal. Então, tudo transa com tudo e tudo gera, cria de tudo. Então, você pode ter um goblin com humano e gerar um meio goblin, meio humano. E tem galeras assim, né? E isso causa, em algumas regiões, aquela sensação meio Star Wars, assim, sabe? Quando você entra no Bad Star Wars, tá tudo esquisitozinho, todo mundo é diferente. Então, eu quis botar isso no mundo de fantasia. Ó, nós temos agora, nós temos mais três minutos. Passa rápido demais. Então, antes de alguma coisa que eu quero que você feche, lógico, eu tenho que fazer o anúncio para o pessoal que às vezes não está sabendo, que toda semana a gente tem um convidado ou alguém fazendo tutorial ou sendo entrevistado ou mostrando coisa inédita. E por falar em coisa inédita também, o pessoal que está aqui e quiser entrar no grupo do WhatsApp nosso, pela nossa bio do Instagram, nós temos um grupo exclusivo. E o pessoal, o Newton já colocou um material dele lá, já tem um material exclusivo dele para quem for entrar, para poder baixar. Coisa que não está em YouTube, não está em Instagram, é coisa para baixar, e você ter para você. O Newton deu para a gente esse material só para esse grupo. Então, toda semana tem live e no nosso grupo sempre vai ter algum conteúdo especial para você pegar, para você baixar, para você ver. Vídeo de entrevista que chega antes no grupo, às vezes chega um mês antes, chega uma semana antes. Então, quem está na live, não esquecer disso, está semana que vem aqui com a gente. e eu queria que o Newton desse uma palavra final para a gente aqui, falasse um pouco também dos próximos, eu queria muito que ele falasse dos próximos projetos dele, antes da gente estar aqui. Massa, massa. Então, rapidamente, eu esqueci de falar da questão de ilustradores e escritores e ilustradores de RPG. O mercado de RPG é um mercado muito bom para ilustradores, não sei em relação a preço, mas é um mercado que tem trabalho, tá? Vocês que ilustram, muito jogador de RPG paga commission para desenho de personagem, então, vai atrás, onde vocês vão pegar essas commissions? Lá nos grupos de Facebook, tem vários grupos de Facebook de RPG, tá? Você pode ir, vai lá no oficial do World of Dragon, tem mais de 10 mil pessoas lá, você bota lá, fala assim, ó, eu faço commission e tal, aí bota lá os seus desenhinhos, todo mundo adora, o pessoal paga, e através dessas commissions é que as editoras começam a ver, nossa, esse cara é massa, tá afim de fazer, faz aí uns frilas aí para mim, faz e tal. Então, é um mercado muito bom, mercado internacional melhor ainda, né? Mas aí você tem que ter portfólio no Artstation, Viviante Arte, e mandar ver, mandar ver, né? E em relação a projeto, né? Eu atualmente estou trabalhando no nosso projeto, meu do Cristiano, o Steam Runners, que vai ser um RPG, vai ser um cenário, que era um antigo cenário em testinha, a gente está transformando para o Steam Runners, é um cenário steampunk, é anticolonial, né? É um século XIX diferente, onde o Império Brasileiro, a África, a União Africana e o Império Indiano são as maiores potências, a Europa está toda fodida, os Estados Unidos estão perdidos numa guerra civil, é um cenário de steampunk muito legal, muito bem para julgar, então a gente está trabalhando nesse projeto agora. E eu estou fazendo o sistema de jogo desse projeto, que é o 2D6 World, que deve sair esse ano ainda, até agosto deve sair, e vai ser gratuito, vai ser distribuído tudo quanto é lado, vai estar lá no WhatsApp da Casa dos Quadrinhos para baixar também, né? Então é isso aí, e continue escrevendo, continue desenhando, continue indo lá na Casa dos Quadrinhos, assista os lives aqui, né? E manda ver, cara. Faleu demais e nós vamos continuar, porque ficou muita pergunta sem resposta e a gente faz outra live, eu só vou encerrar para a gente poder ter ela depois para o pessoal ver no YouTube. Beleza, beleza, pode deixar. Até mais. Tchau.